Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Escola de Auditoria. O tema do curso é como fortalecer a ética e combater as fraudes em sua empresa. É importantíssimo citar agora a questão do sigilo e confidencialidade. Proteção ao denunciante através da garantia do sigilo, a privacidade e ser anonimado. Quais são os meios de comunicação que você pode utilizar para fazer um canal de denúncias eficiente? Com isso, terminamos o curso de implantação do canal de denúncias. Muito obrigado!